Olá galera, estamos juntos Eu só vou gostar de quem gosta de mim no Roberto Carlos Essa música é bonita Então prestem atenção iniciante Vamos também usar pestana Não somente pra notas em... Essa música só pega uma pestana Então ela é aqui Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo Baixo, cima, baixo De hoje em diante Eu vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu Destruiu nosso amor Agora não vou mais chorar Dó com certeza sem explicar Ficar chorando Pra maior, pra até o fim Pra menor E pra começar Eu só vou gostar É menor de quem gosta Só mais de mim Não quero com isso Dizer que o amor Não é com sentimentos A vida é tão bela A vida é tão bela Quanto a gente ama E sente o valor Dó Dó com certeza Por isso é que eu não vou ficar Cansei de ficar Fa maior Chorando até o fim Chorando até o fim Fá menor E pra começar Fá maior Eu só vou gostar É menor De quem gosta Sol maior De mim Olha a caída Caída pra mim maior Não vai ser fácil Eu desistrei Eu já procurei Não ir E o I lá E o mi maior Vai pra lá Não ir O treme o bem É menor É maior A vida é assim Eu falo por mim Olha a caída Essas passagens Vocês têm que prestar bastante Hoje eu vivo Só maior Fá maior Sem ninguém Hoje eu vivo Sem ninguém Dó maior Dó maior Dó maior Cúlp 7 Dó com 7 Quando eu falo em Dó com 7 Já vai pra bass Dó maior Dó maior Olha a caída pra mim Não vai ser fácil Eu vencer Eu já procurei Lá menor Não me encontrei Meu bem É maior A vida é assim Eu falo por mim Olha a caída De Sol maior Pra Fá maior E hoje eu vivo Sem ninguém Lá maior Quanto tempo longe de você É maior Me esperar A distância não vai impedir Meu amor de encontrar Quando você Me ouvi cantar Venha não creia Eu não corro perigo Digo Não digo Não ligo Deixo um ar Deixo um ar Eu sigo apenas Porque eu gosto De cantar Essa música também é bonita Mas se quiser simplificada Eu Você deixou Você deixou alguém A inspirar Você deixou mais uma solidão O estilo O estilo charcutor Quem me dera Meu bem Eu pudesse Outra vez Te abraçar É maior É menor E afastar Para sempre A tristeza Do seu coração Quanto tempo De sonhos perdido Quanto tempo esquecido É melhor nem lembrar E eu pensei E sabia de tudo Entendia de tudo Mas vivia no ar Mas agora eu sei O que a Ré menor Que aconteceu Quem sabe menos das coisas Se menor Sabe muito mais que eu Sol maior Ré maior Lá maior Caida Tudo começou Quando Tudo começou Quando um certo dia Viu o tempo broto Que há tempo não havia E o que ela disse Ela também vai fazer Tudo começou no original Certo dia Então Ela é aqui Se quiser É só pedir Então Esqueça Se não te ama Esqueça Se não te quer Não chores Mas não sou fácil Porque posso te dar amor Sem fim Se um rio em silêncio Vai correr Na mesma direção Eu vou porque De pressa em minha vida Anoiteceu Escureceu demais Eu não vi você Se alguém me seguisse Será que eu não ligo Só se vive uma vez Ao menos um mês Sol maior É Dó maior É Dó maior E a maior Escureceu demais E eu não vi você De pressa em minha vida Anoiteceu Escureceu demais E a maior E eu não vi você Então tem muita coisa Quanto tempo longe De você Quero menos me falar A distância Não vai impedir Meu amor De encontrar Dó 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 Já tá já não adianta Quero ouvir a sua voz Ou telefonar Dizendo Eu estou quase morrendo Saudade de você Sim A vida inteira Você esperou Um grande amor E triste até juro Sem esperanças De encontrar alguém Fique sabendo Ré maior Que eu também Dó maior Andei sozinho E sem ninguém Pra mim Fiquei sem entregar O meu carinho Se na sua estrada Não houve cor Foi só tristeza Em mim E triste até Choro Sem esperanças De encontrar alguém Eu sou o único gato De arrepiar E essa minha vida É medo de amargar Tomei De um tegrado Azul De desacato Eu sou o único gato Eu sou o único gato Sete vidas Tenho para viver Sete chances Tenho para vencer Mas se não comer Acabo no buraco Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Um dia lá no mundo Pobre de mim Teriam minha pele Para dar luz Afavorado Desaparecido O mar Eu sou o negro gato É proibido O mar Pois o povo pode apagar Mas não adianta o aviso Põe a brasa que agora eu vou mandar Nem o negro gato Nem o negro pode apagar Também o fumo em mim Eu sempre Sempre velhando O aviso que eu digo Que é proibido Que é proibido O mar Valeu galera Tamo junto Uma sequençazinha do Roberto Não expliquei uma E as outras foram Aí Uma sequência aí Para vocês deixarem o like A galera O canal está Necessitando de vocês Vamos dar muita atenção Aí ao canal Vamos seguir O nosso amigo Luciano Sempre Roberto Silva Palmeira Luiz Braz É Rodimar Rodrigo Alessandro Anjo É Minha querida Tereza Calvalcante É Aquino Nivaldo É Edmilson É O Aquino Nivaldo Isso mesmo E na Vaderino E muito mais Essa galera Está de parabéns Poxa Sempre E muito mais Que eu nem conheço Talvez Deixem um like Bacana Deus abençoe Todos vocês Aqueles que ainda Não estão em contato Comigo Pessoal Deus é bom Ele vai abençar Vamos seguir em frente Com fé em Deus Chegaremos lá Pessoal Mas vamos ter cuidado Vamos ter prudência Aprender E também Deixar o like Obrigado a todos Aprender Aprender Obrigado.